Uma das melhores estratégias de negociação passa pelo ponto de você saber exatamente o que o outro lado da mesa quer. Sabendo o que ele precisa, você pode então trabalhar em cima desse conceito ou dessa informação. Saiba quais são as alternativas que ele tem caso não feche negócio com você. Dessa forma você sabe o quão forte ou fraco você está na negociação. Se o que ele busca ou o que ele imagina não é exatamente o que você tem, então crie novas necessidades. Sugira formas diferentes de fazer aquilo e só então ofereça o que você pretende fechar com esse cliente.